Carta-feira, feriado de Tiradentes. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Muito obrigado pela companhia na RIC. Eu quero abrir te chamando a atenção por uma história exclusiva que eu trago daqui a pouquinho no nosso Balanço Geral. Em Porecatu, uma cidade a 50 quilômetros de Londrina, uma ambulância flagrada transportando mesas e cadeiras para uma festa. Uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde flagrada fazendo o transporte de algo que não fosse um paciente, de algo que não fosse ligado à área da saúde. Daqui a pouquinho, você vai ver que a nossa equipe foi a Porecatu. Você vai ter todos os detalhes dessa história. Põe para mim, por favor, o vídeo. O vídeo que a gente recebeu e que mostra esse absurdo. Olha o momento ali, em que o funcionário está descendo dessa ambulância carregando essas mesas plásticas. A pessoa que grava a imagem relata esse verdadeiro absurdo. Vamos ouvir. É agora. É nada. Olha lá, Guilherme. E eles vão tirando, tá? Essas mesas, essas cadeiras, dentro desse espaço, o som rolando. E o pior é que isso acontece em plena pandemia, né? Não dá para acreditar no absurdo desse. O que é que as autoridades de Porecatu dizem disso? O que é que você, meu amigo, o que é que você, minha amiga, pensa dessa história? Eu quero ouvir você de Porecatu. Bota o nosso WhatsApp aqui, N991210893. Essa denúncia chegou através do WhatsApp. E quando você denuncia aqui, a gente corre atrás.